Você já se olhou no espelho e simplesmente não gostou do que viu? Sei exatamente como é. A frustração de vestir aquela calça que você ama e perceber que ela não fecha mais. É como se todo esforço, todas as tentativas de dietas e exercícios fossem em vão. Isso acaba com a nossa autoestima, não é? E o pior de tudo, parece que a gente está presa num ciclo interminável de frustração e culpa, onde tudo que a gente quer é perder peso, mas não importa o que façamos, os resultados simplesmente não aparecem. Eu estava exatamente assim. Cansada de dietas malucas, cansada de horas e mais horas na academia que só me deixavam exausta, e os resultados? Nada. Mas tudo mudou quando eu conheci o Inibitrol. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar de inúmeros produtos por aí, mas deixa eu te contar. O Inibitrol é diferente de tudo que eu já experimentei. E o melhor. Ele realmente funciona. Com uma fórmula completamente natural, o Inibitrol é composto por ingredientes que agem diretamente no seu metabolismo. Psilium, espirulina, laranja moro, todos esses nomes podem parecer comuns, mas juntos eles formam uma combinação poderosa. Eles aceleram o metabolismo, eliminam toxinas e, o mais incrível, promovem a sensação de saciedade. E o melhor. Você não precisa fazer dietas restritivas ou exercícios exaustivos. Eu, por exemplo, consegui perder 5 quilos no primeiro mês, sem loucuras. Agora, eu quero que você imagine isso. Como seria a sua vida se, daqui a algumas semanas, você finalmente pudesse vestir qualquer roupa sem se preocupar? Como seria poder olhar no espelho e gostar do que você vê? Isso é possível com o Inibitrol. E eu não sou a única dizendo isso. Depoimentos reais de mulheres em todo o Brasil provam que os resultados são extraordinários. Olha aqui o que chegou pra mim. Ai, tô tão feliz, tão feliz, tão feliz. Eu tava muito, muito ansiosa. Depois, gente, que eu encontrei o meu amigo Inibitrol, isso nunca mais foi um problema. Então, assim, ó, já tô na minha segunda, quase não dizer, campanha, né? Porque só com ele que realmente eu consegui eliminar, acabar com todo aquele sobrepeso que me incomodava. E os resultados, pra mim, foram excelentes. Oi, gente, boa tarde. Vim aqui falar pra vocês o produtinho que eu acabei de receber. Esse produtinho maravilhoso. Eu tô no meu terceiro vidro. Eu sou mãe de três filhos. E depois que a gente é mãe, a gente não perde peso mais. A barriga fica. E eu tava com muita dificuldade de voltar ao meu peso antes da gestação. E eu estou no meu terceiro vidrinho. Lá se foram 12 quilos. E eu estou apaixonada. Não vivo mais sem esse produtinho aqui, ó. Recomendo, tá? Pra toda mamãe. É maravilhoso. E sabe o que é ainda mais incrível? O Inibitrol oferece uma garantia inigualável. Ou você emagrece, ou eles devolvem 100% do seu dinheiro. Simples assim. Ou seja, você não tem nada a perder, apenas peso. Então, se você quer uma transformação real, segura e comprovada, o Inibitrol é para você. Não perca mais tempo com dietas que só trazem frustração. Clique no link abaixo na descrição do vídeo agora e experimente essa mudança de vida. Emagreça com saúde, segurança e resultados comprovados com Inibitrol. Emagreça com saúde, segurança e resultados comprovados com Inibitrol. Obrigado.